Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude? Um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escritou, gritou, odiou uma penada? Você garantiu que eu fui estar junto de mim. Eu tô junto, docinho. Que história é essa de ver coisa do outro mundo fez? Essa coisa de quem tem coisa com o diabo. Corta a brava, corta a brava. Eu me coloco aqui, sob o amparo de nossos amigos espirituais. Não vai mesmo me falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Agora não vai faltar mais, mãe, pra ninguém, viu? Tio Márcio do meu lado, me ajudando. Quem garante que cure esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Claro, o corpo dela tem pouca mania. O espiritismo é a obra-mestra do engano! Essa casa tá um inferno. Quando você sai, sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia? É isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa! Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O senhor é espírita. Ah, sou ateu.